Olá meus amores, eu vim aqui falar rapidamente para você que deseja se profissionalizar na área de artesanato com cimento. Apesar de termos aqui bastante vídeos para você fazer, eu preparei um curso básico para iniciantes. Todo o passo a passo desse curso vai ser bem prático e vão estar mostrando tudo do início ao fim e a cada aula nós vamos avançando. Se vocês quiserem conhecer, visitem artesanatocomcimento.com ou também acesse o link que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo, eu espero você lá, será muito bom ter você aprendendo junto comigo a ganhar uma graninha extra, topa? Eu te espero lá, agora a gente vai assistir um passo a passo muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar muito, simbora! Olá meus amores, tudo bom com vocês? está tudo perfeito, tem que deixar joinha no começo do vídeo, hein? Só vale se for assim. Simbora para o passo a passo? Então vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai fazer o mais bonito do que o meu. Simbora! Vamos trabalhar, meu povo! Olha só, a gente vai precisar de um pedacinho de isopor, tá? É mais ou menos aí, aqui o meu, né? Uns quatro, uns oito dedos assim, tá vendo? E a gente vai transformar esse pedacinho de isopor aqui numa coxinha, uma coxinha meio alongada aqui, mas é isso que você tem que fazer aí. Mais ou menos isso. Ó, peguei uns pedacinhos de arame aqui, ó. Esse aqui para as perninhas tem 12 centímetros, tá? De comprimento. E aqui para o pescoço tem 14 centímetros. Aqui é a nossa massa de modelar, você já sabe como fazer, né? E ela mais amolecida vira a nata de cimento. Tem muita gente que fica perguntando, ah, como é que faz a nata de cimento. É a mesma coisa, só você vai colocar mais água, para que ela fique mais mole. Olha, essa é a nata de cimento, viu? Não tem segredo. Mais dura vira massa de modelar. Descrição aqui desse vídeo tem o link dela, tá bom? Você pode fazer com areia e pode fazer também com agamassa. São duas receitas. Agora eu vou pegar o tecido que eu tenho aqui, esse tecido atualhado, né? E vou dar um banho nele. Agora eu vou cobrir o nosso bebezão aqui, que ele tá muito pelado, né, meu filho? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa o bico aqui muito grosso, porque você vai colocar massa, senão vai ficar muito desproporcional, tá bom? Vai ser a altura da patinha. É porque essa parte que sobrou, eu vou afincar em outra base. Eu quero fazer uma base para eles, para ficar bem legal. Posso esperar secar para poder modelar. Aqui, ó, no fundo, eu posso até cobrir, se eu quiser, com a massa de modelar, tá? Ela mais endurecida. Agora eu vou deixar ele quietinho no cantinho. Amanhã eu volto, quando estiver seco, para a gente começar a modelar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto